DJ Denis, Denis, o mestre do mix Para tudo, para tudo Essa é a caçada do predador Essa é a caçada do predador Predador O bagulho vai endoidar, porra Te apresento os fodas DJ Denis, o mestre do mix E DJ Johnny Domador Eu quero bazuca E eu convido, a partir de agora, a galera do Moju Para vir curtir, para vir conhecer A maior pressão e som do Vale do Acara Jotação Predador Extra Messe Tudo É pra começar, Jordan Predador Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano todo Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano todo Já vinte e cinco, tô sentando pau Já trinta e um, você senta de novo Já vinte e cinco, tô sentando pau Já trinta e um, você senta de novo Vai, vai Predador Super Pra galera chegando junto, curtindo conosco Boa noite galera Vai começar o show Se for magrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa E aí Gabriel Sérgio Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce, sobe e desce Vai Sobe e desce Sobe e desce O amigo Leguano E a galera do Justiceiro Aqui do Moju Um forte abraço Galera que tá de aniversário também hoje Né meu irmão Bora curtir Bora comemorar O amigo Wagner também tá na área com a gente Fala Wagner Se for magrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa Jereco afunda Mas dá coisa Sobe e desce Sobe e desce O Everton O Denilson E toda a equipe na moral Já por aqui J Sobe e desce Sobe e desce Desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce E tá ali no Charminho E tá ali no Charminho No Charminho Caqueado começou Prendando Férias de verão É rave no baile do 12 Daga e orgia Todo mundo louco Aí não dá pra passar Que eles ficam parados DJ Tênis Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulgo Passar no nosso rabo Nossa abraça O DJ Silvio Saudade Cara Silvio E é claro Agradecendo sempre A nossa polícia Militar do Estado Deixando o nosso evento Sempre na santa paz Sempre na ordem Obrigado aí A nossa polícia Militar do Estado Sempre mantendo a ordem Meu irmão Boa noite a todos vocês Aqui na sede da Dona Elsa E porquinho a pouquinho A gente vai conhecendo Identificando as nossas equipes Minha equipe na moral Já por aqui Só na moral Só na mania Hoje eles vieram fazer o J Tô louca de lança Chama Que me aguça a balança Tô louca de lança Chama Que me aguça a balança O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo Quase ideia O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo Quase ideia O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo quase 10 O que acontece em Vegas Morinha em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo quase 10 Itaí no gigado Itaí, Itaí, Itaí carqueado E aí cidade do Mojo Predador Começou Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo E aí Gabriel Bora começar meu irmão Predador O dia de pagar Eu vou lá e pego de novo Aê Tadinho da adiota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Canta mesmo Denis O mestre do mix Acabou Eu sou solteira agora E aí Lorinha Eu sou solteira agora A graça do Eliel Safadão E também Força e abraço Pega, 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 pega essa cachorra E aí E aí E aí Eu tô chegando Preparação para Predador Você se prepara Que hoje A noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Para a colchinha então Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Chama Chama Sem sentimento Sem sentimento Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Vou suprimento É que o seto Sete 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 Sem sentimento Amigo 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 Nego Loro Ele e o Wagner A galera Curtindo Nosso Predador Valeu E aí Wagner Doidando tudo Meu irmão Peça a Lili Dos amigos Que estão privados Lili Saudade Batir no meu peito Dos cria Que não estão mais Aqui Aqui Foda que você De mim não sai Será que é destino Vamos ver Vamos Vamos ver Eu peço Que não me maltrate mais Pois corro o perigo Predador De gostar Predador Eu juro Eu tentei Isso é só o comecinho Predador Predador J Som Aniversário do Mike Fala pra mim Vai Eu nem sei De quem é essa festa Predador Eu nem sei De quem é essa festa Chamei o DJ Chama, chama Chama, chama Chegamos Cheguei Quem era a gente Tomou só tapa na cara E saiu Corelha Quem Tomou só tapa na cara E saiu Corelha Quem Tomou só tapa na cara E saiu Corelha Quem E aí se eu te contar Você não acredita Nas ideias Deixa eu abraçar Olha só Olha só Olha só Olha só A organização da festa Chamando avisar Que tem meses a venda Aí pra vocês Estão chegando agora Pra custe Na moral Predador É o melhor lugar É o melhor lugar Pra te esquecer Que eu não quero Pode vir Vem bebê A caçada Do Predador Começou Vem cabaré Vem cabaré Aqui é assim Aqui é assim Só tem mulher gostosa Eu reduto das poderosa Aí garçom Me traz uma dose Do seu melhor whisky Deixa elas a vontade Pra fazer os triptinhos Chumancinho bebê Daquele jeito Que gostosa Isso é muito saliente E aí Vendo ela dançar No pole dance Cabaré É o melhor lugar Pra te esquecer Tua irmulé É o melhor lugar Pra te esquecer Tua irmulé Cabaré É o melhor lugar Pra te esquecer Tua irmulé É o melhor lugar Pra te esquecer Tua irmulé Vem te embora Vem curtir o nosso J Que ele tá sem freio Caminhão Jota Som Predador Sai da frente Sai da frente Senão ele te atropela E aí Mojo Pra começar Predador Tem nome, telefone Na minha agenda Eu apaguei Tô na pista E na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E vocês sabem que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem Amazém Chega meu irmão Vou apagar Vou esperar E você hein Gabriel Salve Hoje aqui no J Predador Aceita Sucesso no Bojuba Vai Vou atender Vai o orelhão É só buscar Não finge que já me esqueceu Só me diga Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega E que esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Predador Tchau vivo pra vocês E a galera vai chegando Porquinha porquinho E a gente vai identificando As equipes Pra sair do nosso CD Seu ao vivo Crê Predador Tchau vivo pra vocês Dizendo que isso vai mudar E ele tá daquele jeito hoje Te confesso É mágica e emoção Nossos olhos Denunciam o coração Tênis Fazer conta E tem baratão E o meu rosto Até perde a cor Olha eu tô desconfiando Mostra o abraço Meu parceiro Leandro Lá na quadra do Leandro Já se fazendo presente Aqui conosco Só te peça E aí Leandro E aí Leandro O cara rompendo fronteiras Hoje né Júnior Tive medo de Tem que dar moral Pra quem dá moral Pra gente De repente aconteceu Leandro promove Toda assessoria Já tá a quadra Do Leandro Do Acara Foi você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Tanta dor Eu preciso viver E aí meu parceiro E aí meu parceiro Meguro E o meu parceiro Silvio Também tá na área Comigo Predador Vamos que vamos 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 E esse aqui é mais um Vivaço Aqui do nosso Jota Lá pro canal do Youtube Iam Mix CD Sucesso Vivaço também Para o nosso aplicativo Rock Noido Sucesso em todo o estado Do Pará Meu irmão Bora curtir Bora dançar Vai meu Jota Te quero Esse é o Vênis Te vejo E aí Te sinto E te desejo Suas melhores Teus olhos Teu jeito Teus gestos E teu beijo Me fazem sorrir E fazem sorrir E ela é o que? Minha eterna garota Minha eterna garota Hoje vai ser só na pedrada Vamos lá Predador Até que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver Minha família Borracheiros Aqui do Bojú Forte abraço a vocês, hein Pois corro o perigo De gostar E eu juro Até tentei Mas faz hora extra Desse meu amor Eu juro Eu tentei E também com a gente hoje Meu parceirão Lucas 4K Rompendo fronteiras Bora Lucas O foda que você de mim não sai Será? Será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Diz aí, Bojú Predador Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Especialmente pro DJ Silvio Saudade Eu juro Galera da saudade também aqui Aqui com a gente J Desse Ai eu sei Bora pra cima, papai Predador Vai começar o aquecimento, hein Pra galera chegar junto com a gente Entrando no clima, na moral Do jeito certo Do jeito que tem que ser Predador Bora meu jogo Predador Predador Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu Falando de amor Eu tava pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou Para dançar Falando E aí, Tênis Dênis Eu sou teu fãs Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Predador Libera o Júlio Libera o Júlio Começando os primeiros movimentos Na sede da Elsa Vem com a gente Bora Vai botar pra Gmail hoje É só pra começar Eu não te digo mentira Eu quero conhecer e saber Deu de um pouco Agora eu quero é te ver Estás na minha mente Eu te quero comigo Tu me deixa bem louca Te me buscando Em meus sonhos eu vivo Sou minha dor Quero tanto te levar comigo Obrigado meu parceiro DJ Josué Eu tô morrendo com vontade de te beijar E dizer que deu ponto a pé de céu Hoje aqui no nosso festão Na cidade da Elsa Valeu garoto Cadê o DJ Mike hein meu irmão Se eu pudesse te ver aqui comigo Tudo eu daria Porque só penso em ti E agora noite e dia Tu és o causador De eu ter feito toda essa minha melodia Boa Quando lembra da gente Sou pra tirar da roupa E te vai querer o meu bicho na boca Quando lembra da gente Sou pra tirar da roupa E você vai querer o meu bicho na boca Do nada feminino Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raquete A gente te beija louca E aí, Leandro! E aí, Nego Loro! Hoje o bagulho vai, hein, doida! Vai, Nego Loro, vai, vai, Nego Loro, vai! E aí, Nego Loro, vai, Nego Loro, vai, Nego Loro! Vai, Nego Loro, vai, Nego Loro, vai, Nego Loro! Vai, Nego Loro, vai, Nego Loro! Vai, Nego Loro, vai, Nego Loro, vai, Nego Loro! E aí, galera do Bom Ju, como é que é? Vai, Nego Loro, vai, Nego Loro! Vai, Nego Loro, vai, Nego Loro, vai, Nego Loro! Vai, Nego Loro, vai, Nego Loro! Vai, Nego Loro, vai, Nego Loro, vai, Nego Loro! 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 Predador Explode o bagulho Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não Se tu fosse mil grau não era ex, era tu não É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulé Tu quer esquecer, mano? Vem pro caminhão Vem pro cabaré DJ Tchau Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim, ó Só tem mulher gostosa, eu rendo tudo as poderosas Aí garçom, me dá sua dose Você é o melhor uísque Deixar a gama e tá à vontade pra fazer os repetidos É o aniversário do DJ Michael! Pegando o bicho do bicho do bicho Tá pegando o bicho do bicho Lá vai fogo! Aí, Jneta MT! Esse é o DJ Paulinho Olha o gigado, vai! Me já virou! Acredito eu passo mal, passo mal, passo mal Pessoal, passo mal, passo mal Ai papai Apaixonei, 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 apaixonei É para tudo, é muita puta, é muita puta É para tudo, é muita puta, é muita puta Sobe e desce Sobe e desce DJ DJ Brabo, boa Tô bem com o baile do que vai embora Sem paparco, eu tô bem com o baile do que vai embora Sem paparco Alô, bate-bala, alô, bate-bala Alô, bate-bala, alô, bate-bala Vai meu partido, vai, vai meu cabelinho Vai Prendando Ei, doida Predador DJ DJ Brabo, boa E a galera Cidade do Monjo em festa Cidade do Monjo em festa Aí foi só o Stories, o Stories City Com o paredão ligado e a cera pode girar DJ UD é o brabo, pô. É só um story, um story, sim. Com o faredão ligado, diz, carrapazinho. É só um story, um story, sim. Quando tu viu a sopinha, tô cansado do plechinho aqui. Pra que terminou, se tu não aguenta, me vê solteiro. Prendando! Se sabe eu, quando tô sozinha, caiu no terceiro. E aí? Foi o quê? DJ UD é o brabo, pô. É só um story, um story, sim. Com o faredão ligado, diz, carrapazinho. É só um story, um story, sim. Enquanto tu viu a sopinha, tô cansado do plechinho aqui. Canhão, jota, som, predador. Sai da frente, senão ele te atropela. E aí, galera do Mojo! Bora começar! Pra começar a sacanagem! Prendando! Eu e cada, naquela... Menin! Não é meá! Hoje a gente lá! E aí, Mojo! Que ela quer não passar, a noite acordada, na cama pelada. A noite é varada, esperando pra estregada. Que ela quer não passar, a noite acordada, na cama pelada. A noite é varada, esperando pra estregada. E aí, chauvão! Hoje tu vai dar! Não dorme não, que eu tô chegando. Vai, vai! Morinha, Graciel, ele é o safadão! Apeço a vocês, hein! Como é o nome da equipe aí, meu irmão? Equipe só namorada! Pode crir! Tapa, varada, tapa, 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 varada na raba. Família Borrageiros! E o Lucas 4K também! Prezador! Ah, é me citar, né? Olha a mão por... É um latinha desatada... É o Paulo PIS! E aí, pode confundir... Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê? Prostituto, vagabundo, não vale nada! E a galera pode chegar pra pertinho do nosso caminhão! Bora interagir, bora curtir, galera! Quem quer largar, não passa, a noite acordada... Já já tem show! Pregador! A noite é varada, esperando pra estregar a raba. Quem quer largar, não passa, a noite acordada... Na cama pelada, a noite é varada... Esperando pra estregar a raba. Não dorme, não, que eu tô chegando e vai... Especialmente pro parceiro Clevinho! A galera lá de Belém do Pará, bola Clevinho! Tamo junto, irmão! Você tá aqui, ó! Pregador! Me ligou de madrugada... Aí a lourinha começou a dançar! Só na moral, sempre, né, meu irmão? Jota! Sabe que eu não resisto... Corro pra ficar contigo... Meu ponto fraco é só a vozinha no ouvir... E aí, bebê? Vai, bebê! Me pede pra fazer... Aquelas paradas loucas que eu faço com você... Aquelas paradas loucas que eu faço com você... Chega! Vai, bebê! Me pede pra fazer... Aquelas paradas loucas que eu faço com você... Aquelas paradas loucas que eu faço com você... Não tem dia, não tem hora e nem lugar... É na cama, é no chão, é no sofá... Quando quiser me usar... E o nosso caminho é uma cidade do Mojú! E a galera vai chegando junto pra curtir o Predador! Matapizeiro! Chama na pressão dos paredores! Alô, Mari Fernandes! E se a macia sensação... É pra assar... Meu coração se apaixonou... O meu também! Por alguém que só me usou... E eu pensando que era amor... Mas ela só queria a tradição... Volta, mozão, que eu tô viciado... Na tua quicada, no teu rebolado... Que amorzinho safado... Quero ver a mancinha do TikTok agora... Só quem sabe! Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado... Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado... Oi, toma, toma, vá pro vapo... Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vapo... Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo... Toma, regolado, toma, toma, vá pro vapo... Se liga, dentro... Oi, toma, toma, vá pro vapo... Toma, risculagem, toma, toma, toma... Dentro do meu quarto... Se ama no sucesso Suas melhores no Jotação Predador Te liga aí, meu irmão Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí eu caio lindo Eu sei das consequências Mesmas se morrindo É que vale a pena Vale a cama, vale o gris O que é um arranhão Pra quem já tá Aí que mora o perigo Aí eu caio lindo Eu sei das consequências Mesmas se morrindo E é que vale a pena Vale a cama, vale o gris O que é? O que é que é um arranhão, hein? Já tá no dia Onde cemias Ovo aqui sofrendo Nas olhidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me amo E essa música aqui É pro cara que deixou da mulher Porque ele levou um chifre, viu? A mula pega as toras Ela é professada em mim Mas o cara ama tanto a mulher E quando ele toma umas duas Esse taipava Ele começa a cantar Não tem jeito Ele lembra Ele canta Vai aí, ó Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela Tô acertada pro par Só namorar Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Então volta, vai Volta, rapariga Volta, bebê Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim Sabe de temperador, papai Tô querendo te beijar Lindo O teu beijo me enlouqueceu Todo cá a gente já fez Seu pouco Quero sentir seu Tu quer o quê, hein? Tô querendo te beijar Lindo O teu beijo me O que a gente já fez Foi pouco O mestre do mês Júnior Magnata O número um dos paredões Predador Curte e dança Teu pedaço de pecado De corpo colado Ele não tá comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar do ouvido Que É só a esquerda Do nosso caminhão Já já tem Gabriel Já já tem Júnior Vem, manda logo de beijo Quando te vejo Acabou com a saudade Fala pra mim o que tu quer, bebê Tô querendo te amar De novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Não meu Tô querendo te beijar De novo O teu beijo me Ah, ah, ah Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo Agora sim, meu irmão Eu querendo te beijar De novo O teu beijo me Aí o cara tava escondendo o jogo, meu irmão Bailarista profissional aí, ó Olha, igreja Um de una Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou A caçada Tá autorizada Essa é a caçada Do predador Que se apaixonar Se preparar Pro sofrimento É que o certo O certo O certo O certo O sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Pro sofrimento É que o jogo Sem sentimento O Kiko Sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Pro sofrimento É que o certo O certo O certo O certo O sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Pro sofrimento Ah, eles se darem Ah, não confunda Eje, eje, eje E bate, 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 bate Não esconda Swing Literalmente E aí, galera E aí, galera E aí, tchau E aí, tchau